Eu sou mais pertinente. Máxima! 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 ...da Câmara, no qual será requerida a abertura de comissão especial de inquérito com força processante asseguradas ao iniciado a âmbula defesa e ao contraditório. Como se vê no dispositivo legal, super descrito, para que a denúncia seja recepcionada por essa Casa Legislativa e seguir seu processo legiferante, essa necessariamente deverá preencher três requisitos de admissibilidade, sendo esses. Por meio de denúncia fundada, por cidadão em pleno gosto de seus direitos políticos, por cidadão residente no município. Em análise ao processo de denúncia em Ipígato, verifica-se a apresentação de documento comprobatório quanto à situação dos direitos políticos do denunciante, pois conta no processo uma certidão de quitação eleitoral do denunciante, assim como consta em apenso à denúncia em comprovante de residência do município. Quanto à sua fundamentação acerca das infrações alegadas, o denunciante apresenta documentações como atas notariais, decretos de denomiações e atos suficientes a fim de fundamentar a denúncia conforme preconiza o artigo 71, parágrafo 1º da LOM. Conclusão. Considerando que se trata de denunciante em pleno gosto de seus direitos políticos, residente no município, considerando as documentações apresentadas, fundamentando as denúncias em tela, somos no que nos cabe examinar favoráveis à admissibilidade da denúncia em razão da legalidade dos aspectos de sua representação, conforme exigido pelo artigo 71, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Solicitamos a essa Cabe de Leis a imediata comunicação dos atos processuais ao denunciado em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso 15 da Constituição da República, devendo mesmo ser intimado com a citação do processo acerca desse parecer, e assim concedê-lo o direito de apresentar defesa prévia, em consonância com o artigo 71, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Esse é o nosso parecer. Sala de Comissões, em 30 de junho de 2021. Por uma questão de ordem, em resposta ao pedido de vistas aos autos da denúncia 01 de 2021, requerido pela senhora vereadora Doriane Marise Brummer Hamad, protocolado nesta Casa de Lei, na data de hoje, às 16 horas e 32 minutos. Solicito que ao senhor secretário realize a leitura da resposta ao solicitado. Ato do presidente, Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande. Ato do presidente nº 08 de 9 de julho de 2021. Por uma questão de ordem, em resposta ao pedido de vistas aos autos da denúncia, nº 01 de 2021, requerido pela senhora vereadora Doriane Marise Brummer Hamad, protocolado nesta Casa de Lei, na data de hoje, às 16 horas e 32 minutos, requerendo informe nesse plenário, que fica o pedido de vistas indeferido pelas seguintes razões. A denúncia em questão está disponível no site oficial da Câmara Municipal, desde a sua inclusão na pauta para a leitura em plenário, na data de 28 de 6 de 2021, durante a 18ª sessão ordinária. A denúncia, juntamente com o parecer de admissibilidade, está disponível no site oficial da Câmara Municipal, desde a sua inclusão na pauta para a deliberação em plenário, na data de 6 de setembro de 2021, durante a 15ª sessão extraordinária. Os autos em sua integralidade foram encaminhados ao Prefeito Municipal, desde seu protocolo até o momento da convocação, para a deliberação do parecer, por meio do Protocolo Geral da Prefeitura, nº 191245, via o WhatsApp do Prefeito, em meio da gabinete, bem como encaminhado para publicação no Diário Oficial do Município, 2 do 7, sob o Protocolo 192706, e disponibilizado integralmente no site oficial da Câmara. Os autos em sua integralidade foram encaminhados ao Prefeito Municipal, por meio do seu procurador legal, que insta a registrar e ao mesmo da senhora vereadora Doriane Marisa do Nernamate. Diferentemente do afirmado pela vereadora no pedido de viz em questão, ou até a admissibilidade da denúncia a ser liberado nesse plenário, na data de hoje, não padece de nenhuma ilegalidade, considerando que o Regimento Interno, em seu artigo 275, inciso 2, prevê a convocação durante o recesso de sessões extraordinárias para proposições já em tramitação, ou a serem apresentadas. Quanto ao alegado, acerca do artigo 88, parágrafo 2, do Regimento Interno, autorizar, durante o recesso, apenas trabalhos inerentes às comissões temporárias já instauradas, insta a registrar que o processo de cassação de Prefeito Municipal não se fundamenta no rito da Comissão Especial do Inquérito, do artigo 88, parágrafo 2, do Regimento Interno, mas sim pelo rito estabelecido no artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, dispositivo legal, hierarquicamente superior ao Regimento Interno, ao qual se trata de Comissão Parlamentar de Inquérito, com força processante. Câmara Municipal de Padre Rio Grande, 9 de julho de 2021. Nos termos do parágrafo 2 do artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, a admissibilidade da denúncia número 1 de 2021, enquanto Prefeito Municipal, Nassib Kassan Ramadi, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Posso me manifestar? Averga em movimento na Aça, com base no artigo 104, artigo 3, do Regimento Interno. Votação aprovada, com abstenção da vereadora Nani Kassan Ramadi. Os termos do parágrafo 3 do artigo 71 da Lei Orgânica do Município, escolha de forma partidária para compor a Comissão Parlamentar do Inquérito, como presidente, o vereador José Carlos do PRTB, como membro, o vereador Caio Satkowski e como membro, o vereador Luiz Sérgio Traudino do PSL. Essa Comissão Parlamentar do Inquérito terá o prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos investigatórios, podendo esse prazo, autorizado pelo plenário, ser prorrogado em até mais 30 dias. Éramos isso que tínhamos para o momento. Declaro a sessão encerrada. Senhor presidente, só para ficar bem claro, presidente, relator e membro, quem são? Presidente, relator, você e o membro, o Sérgio. Ah, tá. Obrigado. 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 Obrigado.